Salve, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar do seu Cássio, o homem que negou uma armita para aquela senhora lá. Tá bom? Não vou falar o nome dela para não expor, porque acho que ela já foi exposta demais. Beleza? Vamos tomar um café comigo aqui, porque hoje a gente vai dar esse ponto de vista aí. Vamos expor essa porra dessa agenda para lá. Também só enche o saco. Ter compromisso com a agenda é... Pessoal, é o seguinte, um monte de gente pediu para mim comentar esse fato. Eu não gosto de fazer vídeo quando o pessoal pede, principalmente de um bagulho tão óbvio, né? Do que a gente acha disso, do Cássio, aquele empresário, dito empresário, que distribui marmita, né? Cesta básica. Distribui marmita, se fosse cesta básica, não sei se era tão mal também, embora não devia humilhar ninguém, né? Mas é marmita, mano. O cara distribui marmita, mano. A gente que faz entrega de marmitas, essas coisas, a gente sabe o preço que sai uma marmita, tá ligado? Então, assim, é um bagulho que é baratinho para você fazer, você faz em grande quantidade, você articula um monte de gente e você consegue baixar bem o preço, assim. Tipo, até em restaurante que a gente faz acordo, quando tem algum caso de emergência em alguma comunidade, a gente faz acordo em restaurante, a gente consegue que a marmita seja bem barata. Mas independente disso, barato ou caro, independente, tá ligado? O Cássio deu essa mancada aí, filmou ainda, né, mano? E eu queria comentar, além do que os caras estão falando, que os caras estão falando muito do... O pessoal está comentando mesmo, que acha covardia e tal. Mano, isso aí já é óbvio também, tá ligado? Claro que é covardia, mano. É covardia, mas também tem outro lance, rapa, que isso vem direto da boca de esgoto do presidente, tá ligado? Um cara desse, ele só pode ser bolsonarista mesmo, porque esse é o último estágio do capitalismo, mano. O último estágio do capitalismo é isso, é quando você se autoalimenta, né, mano? É uma antropofagia, é quando você mutila o seu próximo e trata de forma diferente, tá ligado? E é o que esse cara fez, né, mano? Aí tem um amigo meu que ele sempre fala uma frase assim, e se tivesse dado certo, tá ligado? E se esse vídeo não tivesse viralizado dessa forma ruim e tivesse viralizado bom pra ele? Tipo, ó, tá vendo? O cara meteu louco, porque nesse país aqui é capaz, né, mano? Até na live de um canal progressista que eu estava assistindo, tinha uns caras comentando, é, mas o bagulho é dele, ele dá pra quem ele quiser. Sim, ele dá pra quem ele quiser, desde que ele não humilhe a pessoa, entendeu? Você pode dar o que você quiser ou não dá nada, irmão. Deixa todo mundo morrer de fome mesmo, que é... Esses liberal aí, mano, eles têm um discurso bonito também de liberdade. Eu tava até vendo, revendo esses dias, vários livros que eu já tinha lido sobre liberalismo, sobre essa coisa da liberdade de expressão, né, mano? Que é sempre usada, tá ligado? Dessa forma aí. Nunca é usada pra falar... Não, o cara teve liberdade de expressão de dizer que é contra esse presidente maldito. Não, não, é sempre usada contra o povo, tá ligado? Quando vem o cara com bagulho de liberdade de expressão, olha os comediantes aí, né? Os comediantes... Até comediante que se diz do povo, mano. O Ventura lá, que falou que é do povo, que veio da quebrada, veio aqui do tabuão e tal, tá defendendo outro cara que falou de criança, a céfala, velho, tá ligado? Então você vê que o bagulho perdeu o norte, mas ele tá defendendo a categoria dele. E a categoria dele tem que humilhar pobre, né? Porque fazer piada em cima de rica é mais difícil, eu acho, né? Então tem que imitar pobre, você tem que estigmatizar, ridicularizar e humilhar o pobre, né? E aí o que esse caso fez? Ele meteu esse loucão aí de dar as cestas a marmita e na hora foi gravar lá dizendo se a senhora vai votar no Lula, então não vai ganhar uma marmita, a partir de agora não vai ganhar uma marmita. Isso comoveu um monte de gente e com razão, mas é legal falar que essa senhora, não vou falar o nome dela aqui, ela é uma de milhares, mano, de milhares. Então eu vejo as pessoas se sensibilizando e é bom se sensibilizar e vão ajudar ela também e tal, mas por que que vocês não aproveitam agora pra entrar na causa social? Já entra de cabeça, mano, já se sensibilizou, já falou, porra, mano, eu vou nessa aí, né, mano? Entendeu? Então a Pabllo, ela se sensibilizou, o MTST também, porra, da hora, eles já fazem um trabalho, o MTST já faz um trabalho também. Agora tem gente que tá pegando um hype disso aí, comentando nos programas e tal, já vai entrar na causa social também, mano, já muda sua vida, aproveita esse gancho dessa covardia que você tá indignado e vai ajudar alguém também. É bom, mano, garanto pra você que é bom. Eu acabei de vir lá do interferência, da ONG que eu tenho aqui no Capão, acabei de vir de lá, mano, tá ligado? Tinha uma mesa cheia de alimento que a gente recebeu uma doação do Gilson lá e a gente tá mó feliz porque essa doação veio a mais do que era das cestas, né? É uma doação que ele arrumou com alguém, então veio aquelas... Porra, e a gente ganhou também vários quilos de feijão, tá ligado? Do Eduardo Marinho, né, mano? Vocês viram a foto no meu Instagram, eu com o Eduardo Marinho aí no Capão, e ele trouxe vários quilos de feijão também. E, mano, é muito da hora quando você vê um cara vindo de longe pra trazer alguns feijões, alguns quilos. Vem outro cara que dá uma doação porque ele recebeu de outro cara. A gente recebeu cobertores também, tá ligado? De um projeto... Mano, toda vez que eu vou falar do projeto, eu vacino, mano. Eu vou ter moral de puxar aqui no telefone pra falar do projeto do cara, mano. É do bem, eu acho que a turma do... Ah, Clécio. É o Clécio do bem comum, tá ligado? Finalmente, arroba bem comum. Eu falei que eu ia falar certinho o projeto do cara, que é da Zona Leste. Então, arroba bem comum. Sigam esse projeto também, que o Clécio foi lá levar uns cobertores pra gente, mano. Pra gente mandar pro pessoal dar a quebrada do piolho, que a gente tá ajudando também. Então, assim, quando vem essa coisa toda, tá ligado? Que nem eu ajudei meu parceiro esses dias, o Maurício DTS. Através do Túlio Deck, eles fizeram uma arrecadação lá no Instagram do Túlio e da namorada dele e da esposa dele agora. E aí conseguiram um puta dinheiro. Mano, 300 cestas básicas os caras comprou com a ação de um stories do Instagram, mano. Tá ligado? Se eu tivesse esse poder, doutor Ká. Ai, se eu tivesse esse poder, mano. Você é louco, mano. Nós ia distribuir, mano, comida, bloco. Nós ia fazer o acabamento dessa quebrada todinha aqui, ó. Não ia ter uma casa vermelha, mano. Tava todas as casas acabadinhas, colorida. Ter sofazinho pra todo mundo. Geladeira. Deve ter, né, a maioria das casas, mas umas não tem. Essa quebrada do Morro do Piolho, a gente, inclusive, vai fazer agora na arrecadação pra comprar fogão, cama, porque a gente já tá conseguindo construir alguns barraqueiros, né, de tijolo e tal. Então a gente vai comprar essas coisas também. Já conseguimos a doação de um tijolo, de um fogão. Conseguimos a doação de um tanquinho também, mas a gente vai conseguir agora comprar, a partir do mês que vem, vários desses itens, tá ligado? Pelo pessoal do Periferia e Solidariedade que tá me ajudando também nesse projeto, que tá encabeçando esse projeto, o Alessandro. Olha só quantos nomes, pessoal. E tem gente que tá morrendo de depressão solitária essa hora, né, mano? Porque olha como a ação social junta muita gente em volta, mano. Às vezes o mano tem um dom de tirar uma fotografia, que nem o doutor K, vai lá e tira uma foto pra nós. Doa as fotos. Já ajuda. Às vezes o mano vai ali, ele tem um conhecimento numa pizzaria, ele vai prometer uma noite de pizza pras crianças, que nem já aconteceu. A gente vai lá e faz a noite da pizza. Cara, mas assim, quando você faz trabalho social com amor e com carinho, e esse vídeo não tem como terminar amargo. Desculpa. Não tem, porque é tanta coisa boa que você fornece e que você recebe, tanto abraço, tanta coisa positiva, e o cara conseguiu estragar isso aí, a ação social dele. Cássio, você conseguiu essa... Mano, você conseguiu, mano. Você fala, mano, eu distribuo 60 marmitas todo dia de semana, todo final de semana e tal. Eu acredito que você faça esse trabalho, mas você estragou tudo, cara, com esse vídeo, mano. Tentando raipar em cima da senhorinha, mano. Tá ligado? Então vamos fazer as coisas com amor, pessoal. Ó, isso aqui, ó, só presta pra gente usar pro bem, mano. Tá usando pro mal, mano. Tá filmando pra ganhar hype, tá ligado? Tem cara que quer falar de comunismo, tô até com bandeira comunista aqui, ó. Tem cara que quer falar de comunismo, o cara nem divulga o bagulho do outro. Ó, se nosso podcast, o avesso, se esse vlog aqui fosse divulgado nos bagulhos que tem que ser divulgado, rapaz, já era um comunismo aí, ó. Que boa ideia. Assim como eu falo do historiador, do Henrique Pugalho, tá ligado? A cara do História Cabeluda, tá ligado? Do Luíde, que o Luíde tá até com o senhor do História Cabeluda. O Luíde falou, porra, História Cabeluda, tá roubando meus fãs aí, meus admiradores, né? Ele não fala fã, não. Admirador é quem segue a página lá, tá ligado? Então, até o chat tóxico, mano, do Luíde, mano, tá ajudando nós. Então, olha só, mano, um monte de cara do bem. Eu trombei Ribeirão Preto, os caras do chat tóxico, inclusive, dois caras lá. Então, mano, essa corrente do bem, essa coisa maravilhosa. Porra, o Tadeu, que pinta bonequinho, tá ligado? O Tadeu, da Seven Dust, fez um zanjinho pra gente vender o zanjinho e reverter dinheiro pra ONG. Mano, é tanta coisa positiva, tá ligado? Que eu não tenho como terminar esse vídeo azedo, mas eu tenho como falar pra vocês de coração, mano. Faça por amor, mano, tá ligado? Não fica com essa... Eu fiz um vídeo há algum tempo que eu falava que o dinheiro que vem do Henrique, a doação que vem do público do Henrique Bugalho e a doação que vem do público na época do Flow, que tinha um monarca também, sustentava as mesmas crianças. Porra, isso não serviu de lição pra ninguém, mano? Tá ligado? A gente não pergunta em lugar nenhum quem o cara vai votar, pelo amor de Deus, mano. Tem cara que ele chega com a camiseta do Bolsonaro e a gente vai dar um abraço do mesmo jeito, mano. Não tem espaço pra ódio num trabalho social, numa ação social, numa iniciativa em prol do outro, mano. Você entendeu? O que eu não gosto nem de falar trabalho, o que pra mim não é trabalho. Eu saio mais aliviado do que eu entro? Como pode ser trabalho? Eu fiquei o dia inteiro carregando cesto, o dia inteiro separando alimento e eu saio mais aliviado. Agora, se não tocou o seu coração, se você acha que tá fazendo só o seu trabalho social postando hashtag e comentando no Zona Internet, lindo, legal e elegante. Segue a sua. Mas se você for fazer trabalho de base, de verdade, de raiz, nas quebradas, onde você se dedicar a fazer, não faça desse jeito que nem o Cássio, não, mano. Isso aí não... Mas dá mais força pra nós, pros que fazem de verdade. Dá mais força pra nós. Então, assim, eu sei que tem ações dessa. Eu, quando eu vi essa imagem, ele falando lá, eu fiquei com vontade de chorar, me segurei pra não chorar na frente da minha filha. Mas eu falei, não, eu vou fazer um vídeo, vou esperar uns dias, mas eu vou fazer um vídeo de progresso. Mostrar que dá pra melhorar a vida das pessoas, que você pode, sim, e não é pretensão, não é arrogância, mas a minha vida foi melhorada por ações sociais. Se eu não tivesse ficado na ONG do Sr. Pedrinho, que nem chamava ONG lá no Jardim Comercial, embaixo do porãozinho lá que ele criou o projeto, se eu não tivesse ficado na ONG dele, que depois virou um CCA, eu nunca tinha, mano, tido prospecção social depois. Você entendeu? Se eu não tivesse visto a minha mãe pegar o pessoal da igreja, dar banho, cuidar, eu também nunca tinha predisposição social às vezes. Então, uma coisa ajuda a outra, mano. Tá bom? E quem sabe os exemplos que vão surgir lá do meu projeto, do Interferência, do Bem Comum, tá ligado? Das ações todas que a gente faz parte, do Periferia e Solidariedade, tá ligado? Olha o tanto de projeto lindo, olha o tanto de coisa boa acontecendo, mesmo na adversidade, mesmo nesse governo corrupto, nesse governo ímpar, que só fala pra 30%, tá ligado? Os 30 deles ali. Então, assim, tá perto da gente mudar. O voto tá aí, mano. E a gente pode fazer até no primeiro turno, se você acreditar. Entendeu? Vocês sabem que eu ainda tô decidindo, há vários votos. Alguns eu já decidi. Conheci a bancada feminista ali do PSOL essa semana. Já tô estudando a bancada feminista, que talvez vai levar meu voto aí, mano. Vai levar meu voto. Um monte de gente da hora ali, mano. Tá ligado? É 50 mil. Eu acho que o voto é 50 mil. O deles é 50, 00, se eu não me engano, da bancada feminista. Depois você dá uma pesquisadinha pra mim, que eu vou estudar mais esse também. Então, ó, vote direitinho, mano. Tá ligado? Pra deputado. Vote direitinho pra governador. A gente precisa mudar essa linha de governador de São Paulo. Tá ligado? E vamos votar direitinho pra presidente, mano. Certo? Porque a gente tem chance de mudar isso. E fazer a história dessa senhora ser não um exemplo de ruindade, um exemplo de bondade. Que comece aí a transformação, se não começou em você. pegue esse gancho. É 50 mil, né? Da bancada feminista. Então, assim, estude aí a bancada feminista, pessoal. Então, pegue esse gancho pra gente plantar algo de bom. Se você não plantou até agora, tá na hora. Se você plantou pouquinho, vamos florestar tudo, mano. Vamos espalhar esse verde aí. Tá bom? Um grande abraço pra vocês.